E aí pessoal, beleza? Aqui é o Luquita, seja bem-vindo ao Pocket Hype, hoje eu estou aqui mais uma vez com o XY09, dessa vez eu vou testar aqui os jogos arcade, então se você ainda não viu, tem vários vídeos desse camarada aqui, vídeo de unboxing, review de primeiras impressões, teste com vários emuladores, eu vou testar hoje jogos arcade e logo eu faço um vídeo especial falando se vale a pena ou não estar adquirindo esse camarada aqui, então antes de eu deixar o gameplay de jogos arcade aqui rolando, já deixa o joinha para fortalecer, se inscreva se você é novo aqui no canal e acione o sininho para não perder nenhum vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto